Para a reeleição em 2026. Vamos aos números aí, Paraná Pesquisas, Farol. Temos aí ficha técnica. Vamos lá. 2.020 eleitores entrevistados em 162 cidades. A pesquisa aconteceu de 29 de setembro a 3 de outubro de 2023. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Números, Farol, vamos começar com qual? Eu queria começar com a espontânea, Nájila. Números da pesquisa espontânea, aquela em que o nome do candidato não é mencionado e aí o eleitor espontaneamente se manifesta, Ari? 51,2% não sabem ou não opinaram, 8,7% ninguém branco ou nulo, Lula tem 22,1% das intenções de voto espontâneas, Jair Bolsonaro 14,3%, Tarcísio de Freitas 1,3%, Ciro Gomes 0,5%, Michele 0,4% e Romeu Zema 0,3%. Certo, aí depois vem os menos votados, mas Ari, pode deixar, volta ali, hein, Ari? Sim. 2, só 2. Amadeu Campos, repete o mantra. Repita. 2, só 2. Para quem não lembra, Amadeu Campos. Não, mas é o Ari que tem que lembrar, que eu, minha memória é ruim. Amadeu Campos. Não, mas na hora que você for falar, eu disse em 2019. 19, desde 2019, e ele disse pela primeira vez. Não, a primeira vez que... Quando ele participava do programa Banca de Zapateiro, diariamente. Aquilo ali foi em 2017. Ele disse pela primeira vez aqui na rádio, na 90.3... Em 2017. Pronto, ele disse aqui neste programa, quer dizer, no programa que acabou uma hora a Banca de Zapateiro. E depois, ele reforçou isso em várias ocasiões. Só duas pessoas falam diretamente ao coração do brasileiro. Lula e Bolsonaro. E é assim até hoje. Segue do mesmo jeito. Segue e vai continuar até 2026. Depois, eu não sei, mas até 2026, segue do mesmo jeito. Agora, os números com os candidatos apresentados ao eleitor. É a pesquisa estimulada e tem um cenário aí, Ari, com o mais provável, que é com o Tarcísio de Freitas disputando. Lula teria 37,6% dos votos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, 18,9%. A ministra Simone Debet, 9%. Ciro Gomes, 8,7%. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, 3,7%. Nenhum branco ou nulo, 5,7%. E não sabem ou não responderam, 16,5%. Pode parecer repetitivo, mas só para a gente esclarecer, o nome de Bolsonaro não aparece no cenário estimulado, porque ele está impedido de disputar a eleição por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Pois não, Ananias Ribeiro, o que mais chamou a atenção do senhor nesses números? Olha, Lula, candidatíssimo à reeleição, né? Eu acho que o raio-x da pesquisa principal é esse. Havia alguns, para alguns, a dúvida, se ele seria ou não. Acredito que, sem sombra de dúvida, vai para a reeleição, vai buscar mais um mandato. Lembrando que essa eleição de reeleição costuma ser uma avaliação do governo. Se aprova ou não o atual mandatário, o atual presidente. E, hoje, a avaliação do governo tem sido positiva, apesar da polarização do país. E Lula confirma. Vai para a reeleição, tendo que estar sendo desfeitas como o principal adversário. Pois não, Franci. Amadeu, me chamou a atenção o número da Michele Bolsonaro na pesquisa espontânea. Eu esperava... Volta lá para a espontânea. Isso, eu esperava um número superior. No entanto, no cenário da espontânea, ela também aparece ali com o Jair Bolsonaro, também citado por 14,3%. Então, não dá para mensurar se ela ou Tarcísio teriam um potencial de transferência maior dos votos de Jair Bolsonaro. Mas o que essa pesquisa sinaliza é de que Lula realmente caminha, até de modo bem tranquilo, para buscar essa reeleição, caso o cenário econômico nacional continue apresentando melhorias até às vésperas da eleição. Eu considero ele como um candidato praticamente imbatível à reeleição, porque os demais não têm esse clamor popular que Lula e Jair Bolsonaro têm. Realmente são os dois grandes líderes nacionais e por mais que se trabalhe o nome de Tarcísio de Freitas para conquistar o capital político de Jair Bolsonaro, Tarcísio não é Bolsonaro, não fala como Bolsonaro, não emociona o eleitorado de Bolsonaro como ex-presidente. Então, Lula, nesse cenário, teria uma facilidade bem maior do que teve em 2022. Apoliana Oliveira. Eu acho que o que a gente não vai ter na próxima eleição, até porque dos nomes que a gente tem visto nas pesquisas de intenção de voto e até mesmo os levantados pelo grupo de Jair Bolsonaro, seria a representação da extrema-direita. A gente vai ver uma centro-direita sendo representada, principalmente se esse nome for o próprio Tarcísio. O Zema é um pouco mais direita do que centro, mas é centro-direita. E a gente talvez não veja essa representação como Bolsonaro. Há quem diga que Bolsonaro também é centro, até pela sua origem partidária, mas ele representa um eleitorado um pouco mais extremista, que fica ali ainda na faixa dos 25% do eleitorado, que está com as ideias desse grupo de forma fiel e eu acho que vai se manter até o próximo processo eleitoral. E aí fica essa dificuldade do centro, de fato, tentar colocar um nome que possa ser competitivo no cenário que segue polarizado. Põe não, Ari. Olha, tudo caminha para que o Tarcísio de Freitas, confirmado candidato de Bolsonaro, ele seja o que Fernando Haddad foi para Lula na eleição de 2018, quando ele era chamado de o poste de Lula. Lula não conseguiu transferir para ele um capital político que era seu, que era personalíssimo. Acredito que Bolsonaro também não consiga transferir para o governador paulista esse capital político. Então, o caminho para a reeleição de Lula fica muito facilitado. É tarde o tempo aqui, Anandia, mas... Não, mas fale, fale. Não, só dizer que o eleitor do Bolsonaro não vai ter outra escolha, não vai ter outra opção, vai ter que votar no Tarcísio mesmo. É, ou quem estiver lá. Ó, o eleitor do Bolsonaro vai votar no Tarcísio, vai votar na Michele, no Zema, vai votar no Arinho, e quem estiver lá representando. É, ele indo para o segundo turno, digamos, não vai ter outra opção. Não, mesmo do primeiro, porque esses outros aí, não, ele quer o... Ele quer que... É quem é um mito apontar o dedo. É para quem é um mito apontar o dedo. Apontou o dedo, ó. Se apontar... Está entendendo, Napoleano? Para quem apontou...